A bola vem no meio, tem espaço o Douglas, bom lançamento, olha o Kim! GOOOOOOOL! É do Náutico! Kim pra festa da pequena torcedora em volta redonda! Condição legal, Kim bateu, a bola subiu e encobriu o goleiro Diego Cavalieri, veja mais uma vez, Kim diminui, bola toca no GUM mais uma vez e encobre Cavalieri, gol do Náutico, Kim comemora!